E aí pessoal, tô aqui na feira de terça, vou mostrar pra vocês, velhinho, dá um oi aí, velho, pra galera que tem que casar lá, aí ó, gente boa, outro ali também, gente boa, pessoal, dá uma passadinha aqui na barriga da Maria, vai encontrar os melhores, pessoal, as melhores, atípicas aqui, bem legal, bacana, temperos, tá, e também tem uns remédios, se você quiser também, ela tem também, tá, seca a barriga, tá, pessoal, bem legal, bacana, e aí, tudo bem, meu querido? Ó, pessoal, seca a barriga, pega a marido, larga a marido, e muito mais, se você não vir, só você não vai, ó, tamo junto, é nóis.